O Pai, eterno e infável, Deus infalível, 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 Deus infal Significado de minhas palavras. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos e apenas o princípio das dores que enunciei preenunciando o meu retorno. Eu sou o emissário do Pai. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo. Não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim, Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. O Sol brilha e mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser Sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continuou sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do emissário com um serrote e introduzir-lhe um milhetinho dizendo Acorda-te, ignorante, desperta-te. Sou Henrique Cristo, filho do homem. Somente o demônio, Herodes possuído pelo demônio, perdiu e exige milagres. O maligno disse, enquanto eu rejuava dois mil anos, se és o filho de Deus, transforme estas pelas em pão. Ao que lhe respondi, nem só de pão vive o homem. Em verdade, em verdade vos digo, eu não preciso provar nada a ninguém, porque o óbvio é ululante e não carece de provas. Vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois digno de meu Pai, supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. Eu sou o libertador. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amo. Se voltam, é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai, Senhor e Deus. Se não voltam, é porque jamais tiveram parte comigo. Se vedes em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso e injustificável, o erro não está em mim. E se não mandou a ótica de vossa visão, em mim não pode haver erro, porque sou puro e vim sem livre arbítrio a este mundo só para executar a vontade do Ser Supremo e Perfeito que me reenviou. E quando os ai julgar-me, estarei sendo julgado por ele. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que escuto o meu Pai que é em mim. Que a paz seja com todos os filhos. Quero deixar bem claro que por ordem do Altíssimo, sempre que me apresento de novo, devo proceder com essa dissertação. E quero falar isso para os que estão me ouvindo pela primeira vez. Então é claro que quem já escutou dois, três, cinco, dez vezes, pode dizer, pô, ele está repetindo, mas meu Pai disse que é necessário que seja repetido de novo, sempre de novo, porque aqueles que ainda não me ouviram, para eles não incorrerem no risco de cometer os mesmos pecados que outros já cometeram, procedendo com o julgamento a priori sobre minha condição, sobre minha realidade, inclusive para evitar de proferir algumas abobrinhas, falar algumas bobagens, e a pessoa pode se situar onde quer que eu vá. Nas universidades, nas praças públicas, nas televisões, no jornal, onde eu falo, meu Pai disse que eu devo primeiro proceder com a dissertação, obviamente após invocá-lo. Portanto, meus filhos, tenho toda a minha paz. Hoje, segundo me consta, vai falar sobre amizade, é isso? Inclusive, aproveito e inserir para dizer que a minha apresentadora, minha assessora e auxiliar, a Lara Radar, está com vírus de gripe, parece, né? Então, deem um desconto para ela, tá? Se ela não tivesse muito, né? Pode falar. Não há mais confiança entre as pessoas para ver a verdadeira amizade. Não, não. Quem tá bem que eu tava falando bem? Por que, meus filhos? Porque nos tempos atuais, criou-se uma situação, uma cultura universal, pensar de que ser sincero, ser honesto, uma amizade sincera e honesta, é sinônimo de burrice. Criou-se uma cultura universal. Na atual conjuntura, qualquer pessoa que quer resolver ser honesta, sincera, falar a verdade, ela é logo acusada de louco. Se não acusam diretamente, como fazem comigo, mas indiretamente nos ambientes sociais, nos alunos. Olha só, olha que ingênuo esse aí, olha como ele é bonzinho. Vocês sabiam, meus filhos? Eu vou ser obrigado a falar a verdade. Do a quem doer. Que o termo bonzinho, na cabeça da contemporaneidade, é sinônimo de bobinho. Infelizmente, meus filhos, Eu digo que quando, assim como tem, Às vezes eu vi já uma peru, assim, dizendo na televisão, Ai que bonitinha. Ela está, eu vi. Vocês sabem até quem é que fala assim, né? Uma apresentadora da televisão, Ela está dizendo, Ai que medíocre. Ai que caipirinha. Nós estamos vivendo num mundo, meus filhos, Onde tudo é do faz de conta. Apareça lá em casa. Seja bem-vindo, venha visitar-me. Em código, você está dizendo, Não venha lá em casa não. Não venha tomar meu tempo. Hoje estamos vivendo um dia que, Os vizinhos de porta, nos prédios, Nesses enormes gaiolões, que são os prédios, Os vizinhos de frentes, Quando o máximo que eles dão, é bom dia um para o outro. E ainda é perigoso dar, Porque às vezes o vizinho é novo, E já aconteceu o caso que ele veio ali para morar, Para levantar, fazer levantamento, Logístico, como depois poder prejudicar, Assim, é uma coisa louca. Então, só sobre uma coisa, meus filhos, Para ter uma amizade sincera, Honesta, nos dias atuais, Uma amizade verdadeira, Só pedir ao pai, Que inspire-te para identificar, E que ele inspire o teu vizinho, O teu colega, o teu amigo, Para se tornar, Dentro do possível, Na contemporaneidade, Um amigo honesto. É muito difícil. Eu sei que o assunto vai, Tenho mais coisas para falar sobre isso, Mas vou deixar de escorrer, né, E as perguntas fluírem. Qual é o outro assunto que tem ali, né? Vós sois meus amigos, Se fizertes o que eu vos mando. Ah, Por que eu falei isso a dois mil anos? No meu caso, Eu falei, Ninguém é obrigado a crer, A dois mil anos, Vós sois meus amigos, Se fizertes o que eu vos mando, Porque eu, A dois mil anos, Também vim ao mundo, Sem livre arbítrio, Então, Somente, Falando as coisas que eu via da parte do meu pai, Passando as ordens dele, E como eu devo obedecê-lo, Incondicionalmente, Porque afinal de contas, Eu sei que ele é o Senhor, Meu pai, Aqueles que quiserem ser meus amigos, Tem que também, É óbvio, Para ser meus amigos, Poucos amigos eu tenho, Tem que fazer o que eu mando, Porque eu não estou fazendo nada por minha conta, Então, Os meus discípulos, Sabem disto, Não é nenhum, Não é claro, A família é um ditador, Não é nada de ditadura, Porque a ditadura, Concerve a um chefe de estado, A um líder, Que comanda um país, Eu transmito, As ordens de meu pai, Eu não vim ao mundo, Disputar espaço, Com os homens da terra, Eu vim com o mandato divino, Então, Logo não tem, Não pode fazer comparação, Até, Qualquer comparação, Comigo, E qualquer líder terrenal, Já é uma sandice, Porque eu não tenho, Livre e arbítrio, Eu não quero, Não escolhi seu destino, Meu destino, Não quero nada, Não quero nada, Não tenho nada, Não sei nada, Meu pai, É que sabe tudo, É ele que me ensina, Que me instrui, Ele que quer, Eu não quero nada, Ele que quer ver, Quais são os filhos, Dignos, Que vão cumprir as leis dele, Entende, Aí outra coisa, Eu não temo nada, Porque eu sei que o Senhor, O Todo-Poderoso, É que me enviou aqui na terra, Então, Ele que me conduz, E dirige, Ele que inspira, Os que chegam perto de mim, Ele que permite, Ou não, Que alguém, Viole a lei, No recinto, Do reino dele, Então, Ele é o Senhor, Nada acontece na terra, Sem o consentimento de Deus, Mesmo as coisas horrorosas, Que estavam acontecendo na terra, Dizem, Mas se Deus existisse, Por que Ele permitiu que isso acontecesse? Porque os homens, Têm liberdade de pecar, Para depois pagar, No castigo da lei, O pecado, Então, Ele não, O Senhor é tão poderoso, Tão perfeito, Que Ele não vai, Descer das culminâncias, De seu, Poderoso, Infinito, Para dizer, Isso não pode fazer, Não, Ele deixa, Ele inspira, Os que querem ser inspirados, Os que querem, Que pensam nele, Que buscam nele, Compreensão, Mas o restante, Paga o preço da evolução, Pecando, E pagando o pecado, Os parentes não podemos escolher, Mas os amigos sim, É verdade, Né, Muitas vezes, Uma mulher, Fica grávida, E dá a luz a um filho, Que foi seu desafeto, Em outra encarnação, Para aqueles que compreendem, A lei eterna do Senhor, A lei do karma, A lei do retorno, A lei, Da, Pré existência da alma, Que foi proibida, Há séculos, Por religiões, Proibida de divulgar, Porque ninguém pode proibir, As leis divinas, Proibida a divulgação, Então, De qualquer maneira, As pessoas, Os seres humanos, Que, Quando nascem, Eles, Não podem escolher, Onde nascer, Nem, Tampouco, A parturiente, A genitora, A gestante, Pode escolher, Quem é, Que vai colocar, Qual é a semente, Que vai nascer, De dentro dela, Quem será o fruto, Quem será o ser, Que vai sair dali, Qual é o karma, Que tem aquele indivíduo, Com grande pesar, Reconheço, Que as vezes, A mulher fica grávida, E nasce dela, Uma pessoa até, Com um defeito físico, É o karma, E para aqueles, Que dizem, Não, Então, Vocês sabem, Que Deus existe, Se creem, Que Deus existe, Então, Ninguém nasceria, Com nenhum defeito, Se não fosse, Um débito, Carmático, Porque então, Seria Deus, Que teria errado, Deus cometeu, Uma falha, Bom, Deus, Deus é invalível, Que permitiu, Que aquela mulher, Nascesse, Com defeito, Não, Tudo, Tem, A ver, Com a harmoniosa, Lei de Deus, A lei, Do retorno, A eterna, A lei do retorno, Então, Os parentes, A gente não pode escolher, Mas a gente não pode escolher, Os amigos, E também tem que ter cuidado, Ao escolher os amigos, Mas, Pede a Deus, Que Ele te inspire, Para escolher, Teus amigos, Que sejam eles, Com afinidade, Não busque, Ter amizade, Com alguém, Muito elevadamente, Superior socialmente, Que não vai dar certo, Nem, Tampouco, Muito inferior, Que não vai dar certo, Busque, Os amigos, Num ambiente, Mais ou menos, Equilibrado, Para que não haja, Desequilíbrio, Na vossa relação, Amizade, Com muito superior, Vai te olhar, Como, Um tapete, Amizade, Com muito inferior, Perigoso, A inveja, Invocando o Senhor, Mas, As exceções raras, Existem, O que são, É louvável, Mas, É muito difícil, Alguém, Até alguém, Que teve uma ascensão social, Se lembrar, Dos que estão lá embaixo, Quando estão, Na ascensão, Mas, Para Deus, Tudo é possível, Então, Sempre lembrar, De pedir a Deus, Invocar o Altíssimo, Para que os amigos, Sejam, O mais, Sincero, Amizade, Tem que ser, Espaldada, Pela sinceridade, Vamos adiante, Qual é o outro? O verdadeiro amigo, É aquele que fala a verdade, Mesmo, Correndo o risco, De milindrar a amizade, Isto é verdade, Mas, É muito difícil, Né? Porque, Ele corre o risco, De perder, Não só milindrar, Perder a amizade, Quando ele fala a verdade, Tem pessoas, Que preferem, Viver, No tapete da maionese, Né? Sempre, É, A mercer das, Fantasias, Né? Então, Mas, Queres ter bons amigos, Poucos, Mas bons, Então, Fale a verdade, Chega e diga para ele, Olha, Eu sou teu amigo, Por isso que eu estou te falando, Que eu sei disso, Isso, Aquilo, Porque os bons amigos, São aqueles que ajudam, Né? A corrigir, Que perfeito, Só Deus é, Então ajuda a corrigir, Às vezes uma mulher, Pode falar para a outra, Olha, O teu cabelo, As mulheres tem a preocupação, Com o cabelo, Né? Então, Porque eu compreendo, Porque a mordura do rosto, Olha, O teu cabelo, Podia ser feito assim, Ou assado, Né? Aí, Cada um, Deve saber bem, Como dar o conselho, Que dizem, Que se fosse bom, Se o conselho fosse bom, Não era de graça, Né? Mas tem pessoas assim, Que dão bons conselhos, E eu aconselharia sempre, Prestar atenção nos conselhos, Sem acatá-los, Necessariamente, Mas ouvir, Para fazer uma avaliação, Para proceder uma análise, Criteriosa, E daí sim, Optar, Obviamente, Pensando, Que o altíssimo, Te inspire, Tenho a minha paz, Amizade entre homem e mulher, Não existe, É, Entre homem e mulher, É, Apesar que para Deus, Tudo é possível, Mas, É praticamente impossível, A não ser quando a mulher, Tem bastante idade, Diferente do homem, Ou vice-versa, Principalmente a mulher, Mas, Mesmo assim, Eu me lembro do filósofo, Osho, Que contou uma história, Eu até vou reportar, Para ver, Que, Como é que são essas coisas, Todos, Que vós sabeis, Que isso é complicado, Mas não custa lembrar, Então, Esse filósofo, Osho, É um indiano, Que, Dicas de passagem, Ele tinha, Ideias bem, Ele deveras, Tinha um princípio filosófico, Bem, A favor da liberdade, É, Eu, Andei observando, As literaturas, De ele, Tudo, Enfim, Ele foi, Assassinado lentamente, Envenenado, Porque falava, Coisas que nem todos gostariam, Então, Ele diz que foi fazer, Numa das, Prédicas dele, Diz que foi, Passar uns dias, Num retiro, Num retiro, Né, Lá, Numa montanha, Só ele, É uma, Veladora da montanha, A pessoa que cuidava de lá, E era uma mulher, Digamos assim, Diferente, Da área dele, E desprovida de estética, Né, Ele foi passar, Justamente lá, Para ficar sossegado, Uns 15, 20 dias, Né, Aí, Depois que ele estava lá, Uns 15, 20 dias, Ele chegou lá, Viu ela lá, Viu que ela não oferecia, Nenhum perigo para ele, Porque esteticamente, Ela não fazia o gênero dele, Né, Aí, Depois, Quando ele disse, Que quando começou a achar ela bonita, Lá pelo décimo dia, Mas, Né, E começou a sentir, Alguma, Inquietação, Alguma atração por ela, Ele percebeu, Que estava na hora de ir embora, Por quê? Porque não é possível, Amizade entre dois sexos, Mesmo sendo ela, Como eu disse anteriormente, Segundo, O que eu li, Na literatura dele, Que ele não teria, Digamos assim, Predileção pela estética dela, Mas, Daqui a pouco, Ele começou a achar ela bonita, Então, Por isso que, É muito, É muito importante, Que todos tenham essa consciência, Porque, Muitas vezes, Uma amizade, Uma relação, Podia ser boa, É misturada, Com a fraqueza da carne, Com a vulnerabilidade, Da carne, E depois, Fica um olhando, Para a cara do outro, Quando passa, A paixão, Como é que, Achem aí, Onde é que o Shakespeare, Falou sobre isso, Achem no, Livrinho do Menino Delado, Ele falou, Muito apropriadamente, Sobre esse negócio, Que, Todo mundo sabe, Mas, Ninguém, Se escapa, Então, Daí, A pessoa, Daí, Depois, Viu, Meu Deus, Olha só, Por que, Que fui mexer, Na carne dele, O L, Nena, Agora, Nossa amizade, Se foi, E olha, Um para a cara do outro, Assim, Querem se livrar do outro, É horrível isso, Porque quando não existe amor, Quando a coisa é apenas, A inquietura, Os apelos, A fraqueza da carne, A relação, Depois, Se torna, Um pesadelo, Depois, Quando a chama, Mostra para, A Larissa, De aí, Tá, O texto do, Shakespeare, Esse Shakespeare, Ele falou umas coisas, Muito interessantes, Sobre isso, Digando-se de passagem, Ele teve, Muitas coisas, Que ele, Achou? Achou. Então, Olha para ele, Pode ler para ele, Só um textozinho, Só para todo mundo ver, Quem não conhece, Né? Você tinha até que, Um desperdício de alma, Num deserto de vergonha, Eis o amor carnal, Antes, Perjúrio, Paixão, Selvagem, E assassina, Desejo feroz, Incontrolável, Cruel e traidor, Logo que saciado, Decepção e desprezo, Todo mundo o sabe, E ninguém se afasta do céu, Impuro que leva a esse inferno, William Shakespeare, Interessante, Olha o livrinho, É do livrinho, É do livrinho, É do livrinho, É do livrinho, Menil de l'alme, Que eu fiz uma seleção, Desde 1969, Dos pensamentos, Menil de l'alme, Porque, Em francês, Quer dizer, Cardápio, Dá um para alimentar, Mas voltando, Então, Que esse, Esse é um problema, Que é universal, Amizade, Não dá para misturar, A carne, Colocou, Misturou a carne, Amizade e foi, Então, É bom sempre levar isso em conta, Sempre, Que não existe possibilidade, Efetivamente, De, Porque, A carne vulnerável, E os espíritos, Que estão sempre em busca, De juntar dois corpos, Eles acabam, Milindrando, Acabam, Vulnerabilizando, Acabam, Achando uma fissura, Para juntar os dois corpos, E depois, Acontece isso, Que o Shakespeare falou, Eu sou, Na minha longa caminhada, Sobre a terra, Nos meus longos, 42 anos, De vida pública, Eu sempre disse, Repito, Da parte do meu pai, Que a verdade, Não importa de onde ela vem, Não sou dono da verdade, O Senhor é, A verdade, E ela existe, Em, Muitos livros, Que eu li, Que não são a Bíblia, Porque a Bíblia, Tem muita verdade, A Bíblia é um livro, De letras mortas, Que com a anuência do artismo, Se podem ver, Os mistérios, As metáforas, As parábolas, As fábulas, E, Que são um conjunto, Da lei de Deus, Que está, Na chamada, Bíblia Sagrada, Agora, A verdade não está só lá, A verdade está, Em lugares inesperados, A verdade está, Tendo a pedra, Que tem vida, Que vive, É uma pedra, Você pode descobrir a verdade, Na pedra, No mar, No ar, Em qualquer lugar, Basta, Saber ler, As palavras, Que estão, Escritas, Pela Mãe Natureza, De forma, Misteriosa, Peça-se, A Altíssimo, Compreenda-se, Os mistérios, Da lei de Deus, Então, A verdade, Quero deixar bem claro, Que o, Por isso que eu mandei escrever esse livro, Instruir para montar esse livro, Que tem Shakespeare, Que tem Aristóteles, Que tem Platão, Que tem Sócrates, Que tem até Maltetum, Até Lenin, Imagine, Se não fosse esse livro, Poucas pessoas iam saber, Que Lenin disse, Que deveria se, Ensinar as crianças, A odiar os pais, Se eles não fossem comunistas, Quer dizer, Eu mandei colocar todas, Essas coisas, No livro, O que é bom, O que não é bom também, Para poder, A alma de quem ler, Compreender, E é óbvio que também tem, Extratos do livro Despertador, A obra de quem compreender, Para poder compreender, A alma, De cada indivíduo, Que participou ali, Então, Por isso que é, Menis de Larme, É um livro que fala, Que alimenta a alma, Tem até, Opiniões, Por exemplo, Tem uma parte, O Confúcio, Imagine, Confúcio disse, Que a miséria, A preguiça, Anda tão devagar, Que a miséria, Logo alcança, Ó, São coisas interessantes, Para quem, Quiser se livrar do ósseo, Né, Mas vamos lá, Continua, Os cães, São os melhores amigos, Dos homens, Por quê? Primeiro que o cão, Ele, É amigo do homem, Porque ele, Pelo cheiro, Sabe, Se o homem, Gosta dele ou não, Ele tem essa sensibilidade, Se ele sente pelo cheiro, Que o homem está com medo dele, Já não é amigo, Aí já ataca, Pelo cheiro, Se você, Dez pessoas, Não juntas, E uma tem medo de cachorro, É nessa que o cachorro vai atacar, Eu citei, Eu não tenho discípulo, Eu tenho uma discípula aqui, A bebida, Hoje em dia, Ela está mais, Né, Familiarizada, Mas se ela andava com dez pessoas, Ela que está comigo há trinta anos, E tem oitenta e quatro anos, Se ela está com dez pessoas, Dez discípulos de um caminhão, E na rua, E o cachorro chega, Quando chega, Vai ir direto nela, Porque ela tem medo de cachorro, Agora não sei porquê, Ela vê os nossos guardas aí, Não sei se ela já perdeu um pouco do medo, Mas eu já tive experiências com outras pessoas, Sempre aquela pessoa que tem medo do cachorro, Ele atrai, Então por isso que o cão, É o melhor amigo do homem sim, Primeiro, Porque ele consegue, Pelo cheiro, Detectar, Se o homem é amigo dele, Cachorro ninguém engana não, Entende? É pelo cheiro, Não dá para enganar o cachorro, De fingir que ele é amigo dele, Porque pelo cheiro ele vê se tudo é isso ou não, Agora o motivo principal, Que ele é o melhor amigo do homem, Ainda não é o cheiro, Não, O motivo principal, Que o cachorro é o melhor amigo do homem, É porque ele não fala, Então ele não pode dizer para o homem, Tudo o que ele pensa do homem, Então não tem perigo de colisão, Se não ele poderia dizer, Você é um estúpido, Um imbecil, Imagine só, Você é um medroso, Quando ele visse o dono dele, Ficar com medo de um outro cachorro, Ou o que assim, Usava até um palavrão, Bem aquele palavrão, Você é um cagão, Pronto, Aí o dono já, Entende? Mas não, O cachorro, Ele não fala, Então daí ele pode ser o melhor amigo do homem, E é mesmo, É fiel ao homem, Até na hora da morte, Ele fica ali junto, Com o dono dele, Entende? E o homem, Por sua vez, Fala, E o cachorro, Entende, O que o homem fala, Então ele entende, Que o homem diz, Cala, Fica quieto, Ele, Sabe, Tem que ficar quieto, Só que como ele não pode responder, A amizade não é rompida, Imagina se eu pudesse responder, Se ele dissesse, Olha, Tu, Mandaste o calabouco, Pois eu vou usar a minha boca, Para comer um pedaço da tua perna, Pronto, A amizade está desfeita, Mas não, Ele escuta, Fica quieto, Entende? Porque ele, É pego pelo estômago, O dono dá comidinha para ele, Pode ver, Dá uma isca, Na hora do treinamento, E assim ele é treinado até o fim, Efetivamente eu tenho visto cachorro, Muito especial, Tem cachorros que são muito, Aqui mesmo tem uns cachorros, Que fazem guarda aqui, Mas eu conheci lá fora, Na minha caminhada sobre a terra, Conheci cachorro muito especial, Então é isso, Mas como, Os homens, Os seres humanos, Que falam, Um homem que é mudo, Ele podia ser bom amigo daquele, Como cachorro, Mas só que daí ele escreve, Então ele pode escrever uma coisa, Que desagrade o amigo dele, Entende? Então também não dá, Entende? É sério, É uma coisa assim, Parece até bizarra, Mas é a realidade, Entende? Então é isso, Agora nas amizades, Na sociedade, Na relação, Na sociedade, Nos salões da sociedade, Na relação entre os seres humanos, Se qualquer um, Já teve outros filósofos, Que disseram isso, Se um homem soubesse, O que o outro está pensando, Ninguém seria amigo, Se cada um, Soubesse o que o outro está pensando, Aí, Amizade, É muito difícil, Então a relação na sociedade, Infelizmente, É uma relação hipócrita, Todo mundo já é educado, Desde pequeno, Para se cuidar, Para não, Não me lembrar, O, 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 Que um encontro, Desculpa a minha sinceridade, Um encontro de hipócritas, E quando não é hipócrita, Então, Pouquíssimos amigos, Pouquíssimos, Quase não dava ter amigo, Para falar na verdade, É muito pouco, Entende, Então tem até um filósofo que disse assim, Que a sociedade se assemelha a uma fogueira, Em que o nécio põe a mão, E queima, E vai correndo para a solidão, Enquanto que o sábio, Aquece-se, Sem queimar a mão, Entende, Eu, Vi um filósofo que falou isso, Entende, Então tem um livrinho aí, Vai e continua, Vamos começar com as perguntas agora, É, Ótimo, Com o psagnato, Mestre, A amizade com animais é produtiva? Dentro dos limites, Convenientes sim, E dependendo do animal, Quero salientar, Que existem infelizmente, Alguns acidentes na história, Eu vi, Não faz muito tempo, Na França, Uma pessoa, Ficou sem o rosto, Uma mulher ficou sem o rosto, Deve fazer uma cirurgia, Completa dessa ração no rosto, Porque ficou muito perto do cachorro, Se o cachorro fosse de plástico, Mecânico, Daí não era perigoso, Ficar com o rosto muito perto dele, Mas como ele é um espírito, Ele é um ser que se move, Animado, 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 Ele é animado, Pelo sopro divino, Pela divindade, Mas às vezes o espírito, Das trevas, Pode se apostar dele, Temporariamente, Então ele vai fazer uma coisa, E depois ele também não sabe o que fez, Sabe por que que os petibus são tão famosos? Porque eles se convencionam a dizer que ele é perigoso, E daí uma energia, Concernando ao perigo, A anormalidade canina, Se aposta deles, E quando a pessoa chega perto dele, Quer ver o perigo? Se deixar o seu rosto muito perto do cachorro, E pensar, Ai meu Deus, Se ele quiser, Eu poderia morder o nariz, Vai ficar seu nariz, Nunca pensar uma coisa desperta do cachorro, Nunca, Porque já era aquele cheiro que eu falei, Nunca se deve pensar, E de preferência, Eu aconselho, Depois que eu já vi vários acidentes, Não deixar o rosto muito perto do cachorro, Porque o cachorro sozinho nunca ia fazer mal, Para dizer, Se ele é teu amigo, Mas vamos que assim, Como o ser humano também, Contra as vezes, Um pai matou o filho, Pois eu estava fora de mim, Quando eu fiz isto, Assim o cachorro, Quando ele vai dar uma mordida no dono, Depois se alguém conseguisse falar com ele, Diria, Eu estava fora de mim, Quando eu mordia o meu dono, Jamais faria isso, Gosto muito dele, Então é melhor ter um cuidado, Ter prudência, Amizade com o cachorro, Mas com a devida prudência, Eu vejo que tem pessoas que, As vezes, Até tem animais exóticos dentro de casa, Olha, Melhor cuidar, Cada coisa no seu devido lugar, Inclusive o próprio animal, Prefere viver no habitat dele, Eu estou cansado de ver, Tem esses cachorros de madame, Que vive, Parece, Pelas coisas que a dona dá para ele, Que ele vive no paraíso, Mas ninguém perguntou para ele, Se ele não gostaria de viver lá fora, Circular no quintal, Se ele quer mesmo viver aquela vidinha, Toda, Controladinha, Só ali, Aí que está o problema, E daí as vezes pode ficar estressado, Como é a linguagem moderna, O cachorro fica estressado, Por alguma razão, As vezes alheia, A vontade do dono ou da dona, E, Ter o impulso, Um transtorno, Como se fala na linguagem, Científica, Um transtorno, E quando vê o prejuízo está feito, Não foi uma vez só, Eu vi na França, E não lembro mais em que outro país, Inclusive na França, Que eles fizeram, Uma cirurgia de restauração do rosto, E levou muito tempo, Pode pesquisar na internet, Deve ter, Pode achar, Hoje em dia, Fala com o tio Google lá, Que é, O, O tio Google, Fala que ele diz logo onde é que está, E daí você vê que é, Mas eu não quero com isso também, Criar uma paranoia, Fazer as pessoas ficarem com medo de cachorro, Não, 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 Só quero dizer, Que a prudência, É a mestra, Não só dos bem sucedidos, Mas também a mestra dos sobreviventes, Tá? Pessoal, Vamos para um breve intervalo, Mas já voltamos, Voltando, pessoal, A próxima pergunta é, Cavaleiro Branco, O que o senhor acha sobre a amizade com espíritos, Como muitos médiums espíritas afirmam manter? Interessante, né? Amizades com o espírito, Com muitos médiums espíritas, Então é o seguinte, Meus prezados, Eu não vou agora procurar, O versículo bíblico, Que não dá tempo, né? Mas quero que saibam, Que não é por acaso, Que está escrito, Nas Sagradas Escrituras, Que não se deve invocar, Os que se vão, Os espíritos desencarnados, Então fazer amizade com o espírito, Não é viável, Sem invocar, Invocando, O espírito vem, E vai dividir com o amigo, O débito carmático, Então quer dizer, Melhor não invocar os espíritos, Deixa eles seguirem seu rumo, Sua rota, Só Deus, Pode e deve, Exercer poder, E relacionar-se com os espíritos, Desencarnados, Aqui na terra, Se um ser humano, Recebe a visita de um espírito, Em trânsito, Um que quer transmigrar, Transmigrar, Ou transmigrante, Enfim, Que não foi invocado, Aí, Sim, Pode ter uma amizade temporária, Muito respeitosa, Sem, Nenhuma demanda, Não pode pedir, Para espírito, Coisíssima nenhuma, Não pode pedir ajuda, Para espírito desencarnado, Que já está indo, De costas para Deus, Invocando, Deixando Deus, Que tem, Unicamente a Deus, Podemos pedir alguma coisa, Ele que tem, Só ele tem poder, Para nos atender, Para atender os nossos pedidos, De uma amizade com o espírito desencarnado, Que ele veio, Que seja a mais breve possível, Que seja só o tempo de responder, Eventual pergunta que ele faça, Ou de atender algum pedido, Eu vou citar um exemplo, Só, E depois, Não ficar gostando, Invocar o espírito, Que vai atrapalhar a vida dele, E a de quem invoca, Vou citar um exemplo, Que aconteceu uma vez, Um caso policial, Por exemplo, O espírito, Vem para a mulher, Para a viúva, E diz, Olha, Eu preciso, Que você vai lá, No meu paletó, Que me enterraram, No meu paletó, E está o dinheiro que eu devia, Para o meu credor, Então, Tem que ver, Está um jeito de pegar o dinheiro, E pagar a minha dívida, Então, Esse tipo de amizade, Temporária, Só o tempo dela ir lá, Como aconteceu, Eu li uma vez, Numa matéria jornalística, Muitos anos atrás, Que ela ir lá, Então, Buscar, Na justiça, O direito de pegar, De retirar, O cadáver, A pedido do espírito, Para tirar o dinheiro, E pagar a dívida, Uma coisa assim, Então, Qualquer coisa, Que uma pessoa, Que desencarnou, Ela está pedindo, Ou seja, Uma pessoa, Que desenganou, E pediu, Existiu, Que a outra, Fosse ler um livro, Daí, Atenda ao pedido, Mas depois, Deixe o espírito, Em paz, Não fique invocando, Porque, Invocar espíritos, Desencarnados, Uma tentativa, De interromper, A trajetória, Do espírito, O castigo, Inerente ao pecado, Então, Vai sim, Ter que dividir, Com ele, O débito dele, A saber, Se ele cometeu, Algum delito, No que concerne, Seifar a vida de alguém, Pode sim, Assumir o débito dele, Dentro da lei do talhão, Uma vida por uma vida, Se ele matou mais uma, Ele pode ficar com a dívida dele, Se fizer amizade de alguém, Muito perigoso, Eu sei de um espírito, De uma pessoa que se suicidou, E depois ela ficou procurando, Procurando, Ela precisava, Alguém, Que se encaixasse, No motivo pelo qual ela se suicidou, Para então, Se aposar desse alguém, E concluir, O motivo, O objetivo, Que ela interrompeu, A trajetória dela, Ela se suicidou, Porque, Por um amor mal resolvido, Uma paixão, Ela procurou, Alguém, Que tivesse o perfil, Que tivesse próximo, De uma situação como a dela, Para daí sim, Concluir, O, Chamar o amor impossível, E daí mudou a vida, Totalmente dessa pessoa, Ela teve que se, Seguir uma outra rota, Que não estava programada por ela, Porque ela, Cedeu a vulnerabilidade, Porque ela, Ao sentir a presença do Espírito, Ela não, Ela não buscou um socorro, Na hora certa, Ela foi recebendo, As instruções do Espírito, Foi recebendo a ordem, Foi recebendo, Até que quando viu, Ou se é que viu, Já estava consumado, Aí o Espírito cegou, Eu tive a ocasião, De ir no local, Onde vivia esse Espírito, Esperando, Eu tive a ocasião, De ver pessoalmente, O que aconteceu e tudo, E daí, E de conhecer as pessoas, Que com isso se envolveram, E daí, O local, Onde esse Espírito vivia, Aguardando, Uma vítima, Ficou totalmente diferente, O ambiente ficou diferente, O ambiente espiritual, Ficou diferente, Não se vê mais, Aquela energia que tinha, Isso é uma coisa, Que eu não posso explicar agora, É uma coisa muito profunda, Mas então, Quero deixar claro, Eu quero aconselhar, Já que me perguntam isto, Não invoquem jamais, Os que já se foram, É gravíssimo, Deixa seguir, Se é egoísmo, Às vezes uma mãe, Que fica invocando o filho, Ou um filho, Invocando a mão, Ou é por muita ignorância, O egoísmo, Deixa seguir, O seu destino, Peça ao pai, Que conceda a graça dele, Se vai bem, Que se vai bem, Que se vai bem, Peça ao pai, Que unicamente, O que pode pedir é isso, Que o senhor conceda paz, Aquela alma, Aquele espírito, Nunca, Nunca, Jamais invocar, Eu quero dar esse conselho, Porque eu sei que tem muitas pessoas, Que se vangloriam, Em falar com o Espírito, Já que me fizeram essa pergunta, Em conversar, Com os mortos, Depois fica patinando, Nas dívidas do finaro, Fica dividindo com o finaro, Os pecados que ele cometeu aqui na terra, José Bosto, O senhor é bom, O mestre disse para oferecer algo para o semelhante, Para criar nele um ato de camaradagem, E quando a gente tenta, E tenta, E a gente não consegue criar esse laço, O que fazer? Desistir? O senhor o que? O mestre disse para oferecer algo para o semelhante, Para criar nele um ato de camaradagem, E quando a gente tenta e tenta, E a gente não consegue criar esse laço, O que fazer? Desistir? É lógico que significa que aquela pessoa, Porque eu mesmo ensino essas coisas, Você oferece, Mas quando vê que o indivíduo, Que aquela pessoa, Não está, Ela não tem, Ela está em outra praia, Porque a relação de amizade, É só é possível, Quando existem algumas coisas em comum, Entende? É fácil, Mesmo que não sejam da mesma profissão, Mesmo que não sejam da mesma terra, Da mesma pátria, Dos mesmos princípios filosóficos, Mas que tenha alguma coisa que, Por exemplo, Uma pessoa gosta de futebol, É mais fácil ele ter amizade, Com alguém, Que gosta tão bem de futebol, Do que, Com alguém que não gosta, Porque já no dia, Que falem, Do que ter amizade com alguém, Gosta de outro time, É possível administrar sim, Amizade, De diferentes opções, Mas só que já é o primeiro item, Que distancia, Você não tiver nenhum item, Nenhum item, Que junte, Então é o caso desse, Que acabou de falar, Que nada serve, Nada, Conecta, Então é porque, O mundo é composto de 700 bilhões, De pessoas, Então, Descubra tua amizade, Teu amigo, Noutra praia, E não vá, Bater em ferro frio, Não vai dar murro, Em ponta de faca, Às vezes, Até por motivos, Carmáticos, Essa pessoa, Não pode ser tua amiga, Porque ela, Intui, Que ela tem, Já foi teu antagonista, Já tem, Um desencontro, Ou ela já é uma, Vive uma vida egoística, Ou ela já não quer, Ter mais amigos, Enfim, Ela não tem direito, De viver, De acordo com o seu foro íntimo, De acordo com aquilo, Que melhor, Lhe faz bem, Cada um deve ver, Com quem, Que ele é prover, Com quem, Né, Então não pode, Amizade é uma coisa, Que não dá para impor, Inclusive, Aliás, Seria o chatulino, De galocha, Né, Que é insistindo, Insistindo, Não, Insiste uma vez, Duas, Não deu, Pronto, Ninguém aguenta, Ninguém aguenta, Alguém sempre insistindo, Eu conheço o caso, O pessoal está no lugar, O outro também está lá, Vai lá, Fica o naio, Vai lá, Vai lá, Aí quando chega um momento, Chega um momento, Que faz, Bom, Sabe uma coisa, Chega, Não tem, É igual, No jogo, Uma vez, No jogo de cartas, Né, Então tinha um indivíduo, Que gostava, De ficar espionando, As cartas dos outros, Né, Sabe jogo de baralho, A metade é redonda, Cada um está com a sua carta, Aí tem um indivíduo, Que ele é qualificado, No ambiente de jogo, De peru de balança, Né, Então ele ficava, Assim, As pessoas estavam sentadas na mesa, Fulano, Bertano, Cinco pessoas, E tinham aqui jogando, Ele olhava para a carta, Dizia aqui, Olha, Via que aquela carta aqui, Servia para que ele bater, Ele ficava agoniado aqui, E olhava para lá, Peru de balança, Queria daqui para lá, E cá para lá, Até que chegou um momento, Que teve um cidadão, Que se jogava num clube, Né, Um clube desse, Que também tem, Um seu cassininho, Lá no fundo do clube, Né, Aí ele pegou, O indivíduo se cansou disso, Outro dia ele veio armado, Bom, Hoje eu vou me livrar desse peru de balança, Daí quando ele começou a jogar, Ele veio com guarda-chuva, Quando ele começou a jogar, E que o outro começou a fazer isso, Ele pegou o guarda-chuva, Armou o guarda-chuva, Daí o outro podia avançar, Chega a ser hilário, Mas aconteceu isso em Passo Fundo, Lá no Urugansu, Né, No clube Cacherá, Né, Daí o clube, O peru de balança, Tive que, Né, Se condenar, Né, Então é isso, Então, Esse tipo de amizade, Que não serve, Que não, Que não é amizade, Porque a verdadeira amizade, Amizade verdadeira, Ela não, Ela não pede, Nem cobra, E nem é obrigada a dar, Amizade verdadeira, Não pode implicar, Em, Obrigações, Ela tem que ser igual ao amor verdadeiro, Que dá tudo sem nada existir em troca, A única amizade, Que vale, E os verdadeiros amigos, Se conhecem nas piores horas, Nas horas mais difíceis, Aquela pessoa que tu não imaginava, Que te amava, Aquela pessoa que tu não suspeitava, Ela está ali, Ela, Aí é a ocasião dela, Mostra pra ti, Que ela é teu fiel escudeiro, Que ela está ali contigo, Então, Tem que ver, Isso aí é muito, Requer uma análise, Uma reflexão profunda, Para termos, Mas a intuição, É uma das coisas muito preciosas, Que quando se recebe de Deus, É fácil de, Eu, por exemplo, Conheço, Sinto meus amigos pelo cheiro, Os poucos amigos que eu tenho, E também sinto, Quando alguém me odeia pelo cheiro, Não é eu, E quando as pessoas deixam de comer carne, Elas começam também, Desenvolver mais os sentidos, Elas começam, Eu antes, Quando eu comia carne, Até 1976, Eu não tinha isso, De saber, Identificar as pessoas pelo cheiro, Agora, Às vezes a gente sente o cheiro, De alguém que a gente vê, Que não é amigo, Mas a situação social, O que ela obriga a gente a continuar, Convivendo ali naquele ambiente, Esperando, Em verdadeiras, Atitudes protelatórias, A ocasião de se afastar, Né? Então, É que tem que ver, Cuidado, Cuidado, Para não ter amigos, Equivocados, Lembrei-me agora, De um outro caso também, De um amigo que estava, Atrapalhando no ambiente social, Né? Que daí, Estava, Qualquer assunto que falava, Ele, Enfia o nariz dele no meio, Falava, Daí o chefe da casa, O anfitrião, Pegou e disse assim, Pegou e escreveu um bilhetinho, Sabe um ambiente social, Refinado, Requentado, Que não se pode, Ninguém ofender ninguém, Que tem que ser uma coisa, Muito delicada, Todo mundo muito bem educado, Né? E o outro veio ali, De bicão, Né? Como se diz na linguagem, Aí o dono da casa, O anfitrião, Escreveu um bilhetinho, Assim, Com sigela frase, Saia de fininho, Que você não está agradando, Pegou e entregou, Gentilmente para ele, Ele logo disse, Que tinha um compromisso, Olhando o relógio, Fui embora, Então, Fala um elegante, Já que estamos falando, Em amizade, E em manter o ambiente, Né? Então, Esse eu lembrei, Nesse instante, Que uma vez já aconteceu, Em um ambiente social, Nessa minha longa, Caminhada sobre a terra, Né? Vai. Sim, Valdeife, Inri, Vossa Santidade, Teve muitas amizades, Na infância e na juventude? Para ser bem sincero, Santo é só o Senhor Deus meu Pai, Mas de qualquer maneira, Compreendo o significado do que ele diz, Amizade, Eu nunca consegui ter, Muitas amizades, Nunca, Aqui e acolá, Por causa que, Primeiro que eu peregnei, Sobre a terra muito, Não chegar a contrair laços de amizade, Da minha juventude, Eu mudei de cidade, De cidade, De cidade, Primeiro, Então não cheguei a ter a ocasião, De testar, Segundo, Que, Como eu disse anteriormente, É muito difícil, Cultivar amizade, Em sendo-se sincero, Em se falando, O que se pensa, Hoje em dia, Eu já aprendi, Assim, Que eu não devo jamais faltar, Com a verdade, Mas eu posso ser pragmático, Já aprendi, A arte do pragmatismo, De não dizer, Se não for obrigatório, No focinho, De alguém que está mentindo, Que ele está mentindo, Já aprendi isso, O tempo me obrigou, Para eu poder, Pelo menos, Respirar, Em alguns ambientes sociais, Então eu posso ver uma coisa, Se não sou obrigado a falar, Eu, Deixo passar, Entende? Mas é desconfortável, Ver uma pessoa mentir, Para outra, Na minha frente, Muitas vezes, Na televisão, Lá em Curitiba, Eu tenho graves problemas, Quando eu era convidado para debates, Que eu via um mentiroso, Tirar da cartola, Mais uma mentira, E jogar no ar, Na minha frente, Eu era obrigado a me colidir com ele, Entende? Hoje em dia, Inclusive, Nem aceito, Nem participo mais de debates, Principalmente, Por essas razões, Porque nesses assuntos místicos, Principalmente, É muito desconfortável, Para mim, Ver alguém, Na maior cara de pau, Inclusive, Todos podem pensar, Que eu estou enganando, Mas o senhor sabe, Que eu estou falando a verdade, Meu pai, Então, Eu vejo a pessoa, É muito desconfortável, Então, Inclusive, Meu pai me deu, Depois de muitos anos, Ele me deu, Assim, Uma espécie de licença, Para o pragmatismo, Não é uma licença, Poética, Para falar, É uma vênia, Concedida pelo meu pai, Para, Às vezes, Adotar o pragmatismo, É, Porque, Porque é muito difícil, Impor, Falar a verdade, Num mundo, Onde, Até as leis, São programadas, Em cima, Em cima de coisas, Vocês sabem, Né, Que as leis, São feitas, Igual, Teia de aranha, Como já disse, Um filósofo, Um pequeno inseto, Fica preso, E o grande arrebenta, Então, Quer dizer, Infelizmente, Aí não precisa nem falar, Diz que vocês sabem, Nós estamos vivendo, Um momento, Bastante, Conturbado, No planeta Terra, Onde não existe, Lei terrenal, Que conseguirá, Modificar, Essa realidade, Só o Senhor, Nenhum ser humano, Nenhum, Legislador, Inteligentíssimo, Sábio, Vai conseguir, Criar leis, Para resolver, Os problemas, Contemporâneos, Somente, O Altíssimo, Pode, Só se tiver a inspiração, Do Altíssimo, Que pode criar alguma lei, Algum paliativo, Para a realidade, Contemporânea, Cavaleiro Branco, Senhor, As amizades, Que temos nessa existência, São de alguma forma, Ligadas a amizades, De existências anteriores? Isso varia muito, Às vezes, Tem, Você pode ter, Um amigo muito querido, Uma pessoa que você nunca viu, Primeira vez, Que você veja, Sente, Uma coisa sublime, Uma amizade, Maravilhosa, E daí, É óbvio, Que eu reencontro, Agora, Também, Tem vezes, Que você encontra, Uma pessoa que você nunca viu, E sente um mal estar, Diante daquela pessoa, E obviamente, A recíproca, Também, É verdadeira, Em geral, E daí, Porque também, Alguém, Que fez mal, Que se, Colidiu com o dinheiro do passado, Então, Isso existe sim, E quando se pode ter uma amizade, Antiga, Um reencontro, E que havia já amizade lá no passado, É muito bom, Faz muito bem, Existe uma, Uma, Consolidação de laços, Aí também já é a providência divina, Que propiciou, Né, Que é o momento de milhares de pessoas, Às vezes, Tu pode estar, Viajar quilômetros e quilômetros, Para encontrar uma pessoa, Que tu não sabia porquê, Só quando chegaste lá, Tu dizes, Meu Deus, Eu vim aqui tudo, Passei por tudo, Só para encontrar com essa pessoa, Às vezes, Tu nem vai falar para ela, Que ela não vai nem compreender, Entende, Mas tu sabes, Que tu fosse ali, Porque tu tinhas que reencontrar, Com aquela pessoa, É porque hoje em dia, Inclusive, Tem que ter cuidado, Para não falar, Certas coisas, Né, Porque pode ser mal interpretado, Aliás, Eu quero aproveitar, Um ensejo, Agora que eu lembrei, Já que eu estou falando nisso, Mal interpretado no sentido, De qualquer coisa, Isso é um transtorno, Então, Agora eu lembrei, De passar para a voz, Que me escutais, Uma informação, Que eu recebi, Do jornal da ciência, O boletim, Alguém vai instruir, Que hoje, Eles apresentaram, Uma pesquisa muito interessante, Interessantíssima, Sobre dez transtornos, Transtornos, Psíquicos, Controversos, Querem me trazer aqui, Quem pode passar isso, Para eles, Para eles, Se eles podem expor lá, Se ela tem no alcance da mão, Ou se ela pode colocar lá, Para poder localizar, Esse jornal da ciência, Que vem sempre, Todo dia, Para mim, Pela internet, E que é muito, Eles estão fazendo um trabalho, Eles estão fazendo um trabalho, Muito perfeito, Muito belo, Informações científicas, O boletim, Da ciência, É o jornal da ciência, É o jornal da ciência, O boletim, Uma coisa assim, Bota lá, Para eles verem lá, Que são dez transtornos, Imaginem só, Eu vou citar só um exemplo, Para despertar a vossa curiosidade, Nos Estados Unidos, No século, Digamos, Uns dois séculos atrás, Tem um doutor lá, Puxa, Que lembrou o nome dele agora, Que ele, Fazendo análise, Um psiquiatra, Fazendo análise, Dos escravos, Olha só, O que ele diz, Por isso que é controverso, São diagnósticos, Questionáveis, Esse doutor, Se tiver o alcance da mão, De meu nome dele, Por favor, Eu vou citar o nome dele, Esse doutor, Diz, Que, Os negros, Que eram detectados, Com vontade de fugir, É óbvio, Se é escravo, De mudar de fugir, Ele qualificava, De uma doença, Uma patologia, E cujo remédio, Que ele receitava, Para os meus filhos, Eram, Xibatadas, Tem até fotos, Se vocês acharem, Esse jornal da ciência, Que eu vi hoje, Que me veem hoje, Da internet, Fotos, De um negro, Que estava com as costas, Então, É tipo assim, Coisas assim, Que daí, Então, Eles vão matar aqui, Ó, Tá aqui as costas, Não sei se é possível, Aí, Aqui, Esse é o remédio, Esse é o doutor, Olha a cara do doutor, De um ilustre, De um sábio, Que receitou, As xibatadas, Para curar a patologia, Do negro, Que queria, Que cometia, O pecado, De desejar a liberdade, Esse tipo de, São dez transtornos, Deixa eu ver se eu acho, Que eu não sei, O nome dele, Não, O nome dele é, O nome dele é, Tá, Leia esse trechozinho, Por favor, Aqui de cima, Leia, Para isso, O nome dele é, Drapetomania, Era uma doença mental, Descrita pelo médico americano, Samuel Couchry, Em 1851, Segundo ele, Esta doença, Fazia com que os negros, Escravos, Sentissem vontade de fugir, E com medida preventiva, Para tal doença, Era aconselhado, De coxar os escravos, Sem que houvesse motivo, Para isso, É, Então, Vê, Quer dizer que, O, O, Assim, Por liberdade, O nobre, O ilustre, Doutor, Aqui, A ilustre face dele, Do sábio, Tá vendo aí? Não sei se está dando para ver aí, Ele, Deu essa receita, E agora, Segundo castigo que dá para o negro também, É, Segundo que está aqui escrito, Que é concernente a essa filarada que levou aqui, Outra doença diagnosticada pelo doutor Samuel Couchry, Que era um transtorno mental que assolava principalmente os negros livres, Levando eles a vagabundagem e malandragem, E mais uma vez, O diagnóstico salvador para este mal eram várias chicotadas no paciente, Então, E nesse caso, O negócio é que eles, O negocio é a euforia, Naquela época, Estigmatizar, Não conseguia trabalho, Então, Só restava ali, Tornasse-se um catimboso, Malandro, Porque ninguém dá trabalho, Ele tinha que dar um jeito de viver de bicos, E daí ele era diagnosticado, Mas eu procurei dar a eles, Quem está me ouvindo aqui, Se quiser, As informações, Sobretudo isso, Porque ali explica, São dez transtornos, As mulheres, Então, Por exemplo, Uma mulher que se sentia um dia com a vizinha, Ou com a amiga, Era qualificada de histérica, E também já eram os laboratórios que patrocinavam esses doutores, E patrocinam aqueles que andam fabricando doidos, Que decretavam determinado remédio, Esse Bill Gates, Segundo esse jornal, Na ótica deles, Dos cientistas, Dos nobres, Senhores da lei, Da psiquiatria, Segundo eles, Esse Bill Gates é autista, Entende? E também, Neste mesmo texto, Se desce, Se dava tempo sim para ler, Pega de volta, Eu queria que só lêsse aquela parte final, Só isso aí, Aí para quem quiser que compreenda, Que no final explica, Que qualquer pessoa, Ainda hoje, De acordo com o que está nesse jornal, Qualquer pessoa que não se submete, Por exemplo, A dogmas, A certa cultura vigente num país, É qualificado de doente, Ali também cita o homossexualismo, Que até no século, Até não sei em que século passado, Parece, Era doente, Então o problema de qualificado de doente, Não é tão grave, Mas o problema é todo, Quando eles começavam a medicar a pessoa, A coagir ela, Tomar certos medicamentos, Para daí sim ficar doente, O que define um transtorno de personalidade, É um padrão persistente de vivência íntima e comportamento, Que se desvia acentuadamente, Das expectativas da cultura do indivíduo que a exibe, Essa definição levanta uma questão muito importante, Sobre todos os ditos distúrbios psicológicos, Pois a maioria deles está ligada aos padrões culturais de normalidade, Se você não se enquadra no que a sociedade quer que você seja, Um possível diagnóstico mental pode te perseguir, As palavras desordem ou doença, Implicam uma desvantagem, Uma incapacidade de funcionar com sucesso, Bill Gates é considerado por muitos como autista, E isso não fez com que ele fosse incapaz, Muito pelo contrário, Boa parte dessas desordens, São frutos de uma sociedade que quer enquadrar, O ser humano de qualquer jeito, O diferente sempre vai ser rotulado, Até que ele se submeta ao senso comum, Ou seja, ao sistema, Então quer dizer, Qualquer pessoa que pensa diferente, Aos olhos do outro lado, Ele é louco, Se tu, por exemplo, Não queres comer hostia, Num ambiente que todos comem, Tu és louco, Se tu não queres te curvar, A um dogma religioso, Onde a maioria se curva, Aos olhos dessa maioria, Tu és louco, Então por isso que eu disse, Repito, A loucura, É, A mãe dos filósofos, Dos poetas, Dos revolucionários, Dos inventores, Todos os inventores, Sem exceção, Que inventaram, Alguma engenhoca diferente, Que fugiu do controle dos medíocres, Da visão medíocre, Foram qualificados de louco, A saber, O Santos Dumont, Que participou da invenção, Da aeronave, O Thomas Edison, Que inventou a lâmpada, E todos esses, Enquanto que eles não puderam vender, Para gerar lucro, Da invenção deles, Eram vistos, Pelos, Seres, Digamos, Massificados, Como louco, Aí depois vem as láureas, Vem os, Os prêmios, Sabe, Vem, Todas as honras, Oferecidas para o ex-louco, Entende, Aproveitar um ensejo, Para contar, Que, A história do, É, Tem muitas perguntas, Eu ia contar uma história, Interessantíssima, Uma lenda, Muito assim, Uma coisa interessante, Para cada um raciocinar em casa, Do indivíduo, Que, Imagine, Uma ilha, Onde todos os habitantes, Que ali vivem, Habitam, E procriam, Com o seu respectivo prefeito, Juiz, Delegado, Enfim, Governante, Banqueiro, Uma ilha, Cidade, Como antigamente, Na Grécia Antiga, As cidades, Eram cidade-estado, Vamos citar o exemplo, Da Grécia Antiga, Então, Naquela ilha, Ele tinha, Um cidadão, Que ele era visionário, Ele tinha uma visão, Ele enxergava, Além do que os outros, Cidadãos, E um belo dia, Ele teve uma visão, Um aviso, De que, Ia haver uma contaminação, Em toda a água da cidade, E que quem bebesse, Ficaria louco, Que ele tivesse, Então, A cautela, De guardar, Que essa contaminação, Ia perdurar, Durante, Tempo indeterminado, Alguns dias, E que ele guardasse, Um bom reservatório, De água, Porque, Até a água, Que saia da torneira, Que tinha na frente, A porta da casa dele, De a porta social, E estar envenenado, Então, Ele guardasse um bom reservatório, De água, Para nesses dias, De ele beber, Até que se restaurasse, Até que se, Colocasse um fim, A essa catástrofe, Digamos, Da natureza, Então, Isso é uma fábula, Muito interessante, Quando eu li isso, Eu digo, Olha que coisa interessante, Ele pegou, E guardou água, Ele guardou aquela quantidade, Enorme de água, A saber, Uns mil litros, No reservatório, E no dia seguinte, Conforme a visão, Que ele teve, A visão, Que ele não podia falar para ninguém, Porque se ele fosse lá, Se diziam que ele era louco, Então, No dia seguinte, Foi dar uma volta, Na cidade, Foi ver, Já não tomou mais água, Da torneiria, Nem na hora de sair da casa, E começou a deparar, Com um quadro de veras, Inusitável, O prefeito da cidade, Estava lá, Esperando o cachorro, Fazer necessidade, Para ele comer, Entende, Viu lá, O juiz, A autoridade, Judiciária lá, Nus, A autoridade, Já Nus, Praticando atos, Obscenos, E ele foi, Vendo tudo isso, Ficou horrorizado, Quanto mais ele, Hardava na cidade, Na aldeia, Mais coisas horrorosas, Ele via, Pessoas, Pedófilos, Praticando, Que antes, Não, Senhores, Respeitáveis, Da sociedade, Outrora, Praticando pedofilia, Em plena rua, Em plena rota normal, E daí, Ele voltou para casa, Assustado, Meditou, Orou, Enfim, E ficou pensando, Meu Deus, Até quando eu vou ver essas coisas? No outro dia, Ele voltou, Sai de novo, Saiu, E deparou com outros quadros, Ainda mais, Inusitados, As mulheres, Também, Estavam fazendo, Porque todo mundo, Que bebeu a água, Saiu fora, Do esquema, Social, Lá, Pelo terceiro dia, Ele já estava, Horrorizado, Quando ele voltou, A última vez, Da rua, E ele olhava, Essas pessoas, Ele passava por eles, Ali, Ele vestido, Normalmente, Né, Enquanto, Eles estavam, Naquelas condições, Que eu já descrevi, Já enumerei, Voltou para casa, Se refugiar, Até para orar, Ver, Que sobraria, Para ele, Já que, A cidade toda, Estava assim, Daí, Quando ele chegou em casa, A bater na porta dele, Vieram os quatro, Armários, Bem, Parrudão, Da segurança, Da cidade, Da cidade, Claro, Todos eles, Vestidos, Naquela forma, Que eu acabei de descrever, Ou seja, Despidos, Ou seja, Com conduta, Bem irregular, E disseram, Para ele assim, Para o cidadão, Nós estivemos, Nós estivemos, Te observando, Esses dias, Tu vai lá, Por cento e voltas, Nós te vimos, Em teu comportamento, E disseram, Tua forma de andar, De, Tua conduta, E constatamos, Que tu estás pouco, Constatamos, Que tu, Não pode viver, Tu és um perigo, Para nós, Porque tu não és, Como nós, Tu tens hábitos, Diferentes do nosso, Então, Nós viemos aqui, Com uma ordem judicial, Para te tirar, Do nosso meio, Porque, Estás oferecendo, Perigo, Para a nossa sociedade, Aí o cidadão, Pegou, Olhou para eles, Os armários, Bem, Parudão, Olhou, Olhou para a torneira, Que está ali na frente, Da porta, Da casa dele, Olhou mais uma vez, Para eles, Olhou para a cidade, O quadro, Horroroso, Que se descrevia, Está bem, Vocês podem me levar, Mas primeiro, Deixa eu tomar, Um pouco de água, Abriu a torneira, E tomou a água, Aquela água, Que todos beberam, Aí eles olharam, Para ele, Contentes, Ah, Agora eu não preciso mais ir, Agora tu és, Igual a nós, Assim, Meus prezados, Ouvintes, Espectadores, Seria o caso, Do hino de Cristo, Que você fala, Se o hino de Cristo, Voltasse a viver, Fazer, O gosto, Da idolatria, Por exemplo, Se o hino de Cristo, Fosse adorar a estátua, Fosse dizer, Amém, 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 Prospedir, Mais cedo da vida, Se o hino de Cristo, Fosse, Ser macaca, De auditório, Dos, A.R. A.R. Soares, O hino de Cristo, Seria normal, O hino de Cristo, Não seria qualificado de louco, Mas o hino de Cristo, É, De morder, Eu que vos falo, Sou de morder, De morder, Alguém fora de moda, Eu estou fora da moda, Não gosto de, Me tatuar, Não quero me tatuar, Nem de galinha, Nem de vaca, Nem de nada, Não gosto, De, Por mais dolorida que seja, Prefiro dizer a verdade, Não gosto, Mentir, Até mesmo essa fábula, Estou contando, É uma fábula, Não diz que é uma história, Porque eu sei que é uma fábula, Mas é uma fábula muito inspirada, Para que as pessoas que escutem, Meditem um pouco, E não ousem, Não ousem, Seguir meu exemplo, Não ousem, Querer viver de moda como eu, Não ousem, Buscar se alimentar, Regularmente, Não ousem, Esquivar-se, Também, Nunca consegui, Me adaptar com drogas, Nunca, Nem na minha juventude, Então, Nada contra, As vítimas, Mas, Eu, Nunca consegui, Esse tipo de coisa, Por isso, Que eu sou de moda, Espero que compreendam, Estou falando, O que eu sinto, O que eu vejo, E quero sim, Oferecer, Meu coração aberto, Para a amizade, Mas, Eu sei que poucos, Poderão ser meus amigos, Porque, Só aqueles, Que amam, A verdade, A dois mil anos, Eu disse assim, Conheceis a verdade, A verdade, E vos tornará livres, Mas, Quem é que tem coragem, De ficar, De vivenciar, A verdade, Que o Senhor, Os inspire, E lhes dê poder, Para que consigam, Tem algumas perguntas, As perguntas, Que eu não respondi, Deixo para, Quarta-feira, Eu respondo, Instruo, Para ser respondido, Quarta-feira, E a gente se vê, Novamente, Na graça do Altíssimo, Semana que vem, Ah, Para quebrar um pouco, É, Ando, Pedir a benção, Para quebrar um pouco, Essa, Esse discurso pesado, Quero dizer, Que alguém me falou, Que queria saber, O nome dos cachorros, Que vivem aqui, E daí, O Tito, O general Tito, Que é o chefe, Dos cachorros, Um puder, Autorizou, Dar o nome dele, O Lutero, Que é um pastor alemão, Também, Agora, O Estado, Disser que, Prefere o anonimato, Para não ter, Nenhuma, Animosidade, Que são, Meio, Selvagem ainda, Esses dois, São educados, Né, O Tito, Como vê, É general, E ele, Que é o comandante dos outros, Que ele, É ousado, E Lutero, Até por motivos, Revolucionários, Também concorda, Que seja o nome, O restante, Prefere o anonimato, Uma pitadinha de, De ironia, Para terminar nosso coloque, Que eu, Na luz do meu pai, Que em mim, Eu amo todas as criaturas, Que se movem sobre a terra, Eu queria, Queria que todos pudessem me ver alegres, Contentes, Sorrindo, Eu queria que eu não precisasse, Sequer, Falar contra os dogmas, Contra as, Os embustes, Porque como eu já disse outras vezes, O dogma é o cadeado do raciocínio, Se você, Submetre seu dogma, Você não pode raciocinar, Eu considero, Fundamental o ser humano, Sempre raciocinar, Até quando raciocina contra mim, Até, Questionando minha identidade, Questionando, O que falo, Pronto, Desde que me reserve, O direito de, Explicar cada coisa, Qualquer dúvida, Pedir ao pai a bênção, O pai, Eterno e inefável, Deus infalível, Criador do universo, Das culminâncias do teu reino, Do trono, Do teu poder, Do altos quais teusores temíveis, Tu tu descobri, Tu tu vens, Abençoe teus filhos, Com saúde, Luz e justiça, Porque tua, E tua glória, Para tu, Por sempre, O pai, Que a paz seja com todos, Meus filhos, Queria dizer o seguinte, Meus filhinhos, Que a par das brincadeiras, Das coisas que, Para fugir um pouco, O trivial, Quero saber, Que quando alguém, Está participando, Se estiver precisando, Porque todos os seres humanos, Estão a mercer, A achar, Que as dores, Pede, Na hora que eu peço a bênção, Se sintonizar, Comigo, O Senhor abençoa, Assim como todo dia, Ao meio de um ponto, Na rádio Jovem Pan, A bênção está gravada, Mas eu estou conectado, Estou pensando, Eu assisto, Por mais que é um programa de humor, Mas eu sei que, Aquelas pessoas, Que estão naquele momento, Devando a série a bênção, Já tive notícia, De pessoas que, Aproveitaram, Então assim, E aqui também, Sempre que algum filho eu, Porque, O mundo está assim, Como podeis ver, Precisar da bênção, Por alguma razão, Eu penso, Ao Pai, E recebi a bênção, Até sempre. Então não esqueçam pessoal, Quarta-feira tem programa também, De variedades, Boa noite.